Música 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 Adeus! Nos tornamos com um povo de larga, todos ligados a todas as árvores, a autorização ser dada pelo diretor de formato abaixo do modelo Lever! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção de liberdade irá permanecer. A plaquinha indicativa da situação de síntica. Atenção de liberdade irá permanecer. 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 Apenas de liberdade irá permanecer. Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 A ultrapassagem bonitas. Possivelmente vassal. Dois, dois, dois! Obrigado. 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 Deu! Deu, deu, deu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Aproveitar, aproveitar! Isso aqui é Allen, certo? Deu! Vamos lá! Tocou o cu! Brunão, Brunão! Vamos lá, Brunão! Vai quentar a saída de um crente ou não? Não, não! Ah, mas eu tava saindo com um do que! Ah, aqui ficou eu também! Eu tô vendo a formato aqui... Eu tô vendo a formato aqui, não tá? Viu, mano? Para! Calma aí, calma aí! Vai de lá, vai de lá! Viu, vamos lá! Viu? 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 Viu, viu? Viu, viu... Viu? 4... 1... 1 2 2 2 9 Vamos lá. 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 Vamos lá.